Nosso pick de caçadinha sempre foi um pocket pick, a gente já treinou com ele antes e funciona bem pra gente, então a gente sempre teve esse pick desde a primeira semana, assim, de pocket pick, caso fosse necessário, e a gente achou que era uma situação boa pra pegar caçadinha, eles já tinham mostrado os dois, o jungle e o mid deles, então a gente só pegou na lata mesmo e deu certo. Cara, eu fiquei muito feliz de estar no Flamengo, né, um time que eu admiro muito desde sempre, porque eu já morei no Rio e eu morava perto lá da Gávea, onde eles treinam, etc, então pra mim é uma honra muito grande, e em questão do elenco, cara, eu simplesmente escolhi o time que era melhor pra mim, que eu senti que tem mais chance de ser campeão, então quando eu vi o elenco do Flamengo, falei, pô, é esse aqui, não tem como ser outro, então, eu tô muito feliz de estar aqui, e eu acredito que a gente vai ser a melhor line-up que o Flamengo já teve, até o fim desse semana. Cara, com certeza o Parang está no Flamengo, impactou minha decisão, a gente conversou também um pouco sobre, tipo, qual time queria ir, que talvez eu fosse junto, então a gente teve um pouco dessa parceria também, então, foi, eu fiquei muito feliz quando eu soube que ele ia vir pro Brasil, e a gente escolheu o mesmo time, então pra mim foi excelente, assim, eu gostei muito de estar trabalhando com ele de novo, já falei isso várias vezes, que ele é um cara, assim, muito, muito aberto, muito tranquilo, mesmo sendo meio, bem experiente, né, geralmente a gente fez, pô, pessoas experientes, eles só jogam de um jeito, mas não, o cara, ele é muito, muito mente aberto, assim, as coisas que a gente fala, é, que ele pensa, ele fala pra gente, então, é uma experiência, assim, muito boa de estar com ele de novo, e, é, eu tô, assim, muito hypado pra estar jogando com ele agora, e tá só se tornando verdade, tudo que eu achar. Hoje a gente apresentou um jogo muito melhor, como eu disse na semana passada, acho que a gente precisava primeiro aprender a jogar LOL, né, então acho que essa semana a gente começou a ter uma melhoria bastante significativa, né, tinha até comentado com os jogadores antes do jogo de hoje, que, na minha opinião, o Flamengo era a melhor, melhor equipe do campeonato, até o momento, e que ia ser difícil, mesmo a gente evoluindo, ia ser um jogo pegado, ia ser difícil, e que mesmo se a gente, hoje, por acaso, viesse a ser derrotado, a gente tinha que estar de cabeça erguida pela melhora que a gente teve, e foi exatamente a primeira coisa que eu falei pra eles, quando eles saíram agora do jogo, foi pra gente identificar que a gente melhorou muito, e é isso, acho que começar com 2-0 aí, 3-0, não quer dizer que você seja, que você vai ganhar o campeonato, a gente sabe disso, né, então é bom que todos os times prestem atenção e sempre foquem na melhora, e não só no resultado daquele dia especificamente. E essa é uma pergunta legal, até porque o Boal é um cara que faz tempo que eu não encontro um menino jovem tão divertido, assim, né, igual ele, ele é um menino muito divertido, ele é um menino enérgico, um menino que tá sempre buscando coisas pra melhorar, né, e tudo, e acho que como todo jovem jogador, ele tem aquela fome, né, de fazer as coisas, de ir atrás, de vencer, e a conversa que principalmente eu tive com ele essa semana foi pra que ele tenha um pouco de paciência também, né, eu acho que todo jogador jovem tem aquela inquietude, né, inquietação de querer fazer as coisas, de querer vencer logo e tal, mostrar o que ele tem, e eu acho que foi numa linha de paciência pra que a gente possa evoluir todo mundo junto, né, eu acho que potencial nem duvida que ele tem, né, mas tem muito potencial desperdiçado por aí, eu não quero que ele desperdice o dele sendo impaciente ou ficando frustrado cedo demais, então é importante que ele mantenha a qualidade que ele tenha, espere o momento certo pra poder agir, pra poder mostrar de tudo que ele é capaz. Então, tô bastante orgulhoso aí dele nesse jogo também, fez um bom jogo, mostrou que já evoluiu muito, e que ainda tem muito pra mostrar. Cara, durante o jogo foi meio caótico, assim, a gente teve uns errinhos de comunicação, mas principalmente naquela play ali do top, a gente tava com 4k de gold na frente deles, tipo, em 10 minutos de jogo, mas acho que foi tranquilo, tipo, foi feio, e no meio do jogo a gente percebeu que tava sendo feio, mas a gente até brincou, deu risada, mas no fim, gol é gol, não tem o que fazer, né? Cara, eu acredito que o principal momento, assim, que deu uma quebrada no nosso ritmo, porque eu sinto que o nosso time, se as coisas estão indo bem fluido assim, a gente consegue snowballar o game muito bem, mas a partir do momento que teve aquela play no top ali, que deu aquela quebrada no nosso snowball, a gente ficou um pouquinho, tipo, o nosso plano de jogo ficou meio turvo pra gente, sabe? Tipo, eu acredito que a nossa forma de lidar com o Jace, principalmente na side, foi errada. Eu acredito que esse foi o principal ponto, sabe? O principal ponto, cara, eu acredito que é realmente essa questão do... Eu realmente sinto que o nosso early game, ele é bem controladinho, é bem redondinho, na maioria das vezes, eu sinto que, principalmente no final de semana que a gente saiu 0-2, tivemos muitas oportunidades de dar... Nós tivemos oportunidades de dar engage, de fazer plays que virariam game completamente, a gente chegava nos lugares primeiro do que o outro time, a gente conseguia fazer um setup bom, mas acabava que a gente não puxava o gatilho na hora, sabe? E a gente treinou bastante isso nessa semana. Hoje foi um jogo extremamente caótico, mas conseguimos, né, puxar esses gatilhos quando a gente precisou. Eu acredito que é mais continuar fazendo o que a gente tá fazendo, a gente tá tendo um early gamezinho bem controlado. Sinto que gatilho, tipo, de dar engage, de ir pra cima sem ter medo. Eu acho que é muito situacional esse pick de digs contra a Félios, porque eu já venho picando bastante, só que é contra, em específico, a Félios, principalmente no circuito desafiante, eu já piquei contra. E funcionou muito bem, é o meu conforto, é o conforto do meu time, vocês acreditam em mim. Isso me torna, isso torna com que eu faço meu jogo ainda melhor. E é isso, véi, eu acho que o campeão é muito bom contra a Félios, e escalar bem com o Ivern, então essa foi por isso que eu escolhi. Cara, os meninos já estão juntos há um ano e meio, acho que já falaram em outras entrevistas, a Loading deu um progresso muito grande pra gente, porque enquanto os times estavam parados, a gente tava treinando, a gente teve um avanço melhor, a gente teve um progresso muito grande na nossa gameplay, e eu acho que isso só vem agregando mais e mais, e a gente tem, como eu já falei, a gente tem um coach que é muito bom, que sabe trabalhar com essa line-up, é, eu acho que é isso, véi, não tem muito o que dizer não, porque a gente só vem mostrando os resultados e as consequências do nosso esforço, do nosso sacrifício, porque você treinar e jogar antes do CBLOL é algo que você esquipa meio que suas férias, pra você estar trabalhando, pra você chegar melhor no campeonato que você acha que é o principal, e eu acho que isso deu um progresso muito grande pra gente. O jogo de hoje foi um jogo bem difícil, os jogadores da Red, eles são bem complicados, começam a se preparar pros jogos, é, a opinião da gente, como um todo, é um dos times mais fortes do CBLOL, é, tanto mecanicamente, quanto, quanto termos de draft, de contratação, é um tipo bem agressivo, então, a ideia é que a gente soubesse punir um pouco mais os problemas que eles possuem, certo? Eu não vou entrar muito aos detalhes sobre quais problemas são esses, mas a gente passou desde terça-feira até o momento, fazendo rotações, porque a gente sabia punir isso. Hoje a gente foi ineficaz na execução, e eles foram mais agressivos que nós, e faltou um pouco o paciente também na execução de algumas jogadas, então, eles foram melhores hoje. O que a gente precisa fazer pra melhorar é simplesmente continuar jogando e seguindo os trabalhos como normalmente a gente tá seguindo, e ganhando mais ritmo também, né, de grupo. Porque, se a gente for comparar os dois times, a Red é um time que tá junto há dois anos, os dois jogadores, como o do Jujo, e a gente ainda é um time novo, então, a gente tá ganhando corpo, a gente tá aumentando a quantidade de conceitos aprendidos e tudo mais. Com certeza é um alívio poder vencer hoje, principalmente na estreia que a gente teve. A gente não performou nem 20% do que a gente é capaz, a gente correu muito atrás do prejuízo essa semana. Então, poder performar ainda mais contra um time que tava vindo forte e dominante contra os demais é muito gratificante, mostra que a gente tá no caminho certo. E, com certeza, o PIG foi um conforto, eu acho que todo mundo ali ficou mais tranquilo de eu e a FNB estar de Renekto e Lise. Eu acho que, por mais que a gente não criou, sabe, muito em cima do top, a gente mostrou que a gente consegue jogar no macro e se... em si... opa, buguei! E em cima do mapa ao todo, porque a gente dominou todos os dragões, objetivo Aralto, etc. Então, mostra que a gente não é um time que tá buscando sempre jogar em cima da FNB mais. E eu acho que a gente ter corrido atrás do prejuízo nosso, que eram os nossos objetivos, mostrou hoje em si que a gente tá bem forte nisso. Com certeza, tipo, como eu falei, na primeira semana, antes de o CBLOL estrear, a gente tava vindo muito bem em treino, mas esse muito bem, sabe, parecia que não era muito da nossa parte e sim muito erro dos times que a gente tava enfrentando. Em questão de objetivo, ninguém cobrava nossos erros de posicionamento, de falta de controle, etc. E a gente meio que ganhava na osmose, assim, ou no dedo. Então, a gente ganhava os treinos, só que não tava sendo muito produtivo como foi essa semana. Essa semana de treino que a gente teve pra segunda semana do CBLOL foi muito mais produtiva, porque a gente buscou ser mais explorativo de não dar brecha pro erro, do que os inimigos saber aproveitar do nosso erro. Então, a gente buscou entender com o VOD, o Kalec trouxe muito VOD review de como os times lá fora não controlam essa visão em objetivo de trade, que era alto, etc., rotação. Então, no que a gente tava pecando, de não saber dar um turnaround na fight, dar um engage no momento certo, a gente arrumou essa semana. A gente tá encaminhando ainda, não tá 100%, mas esses pequenos detalhes que a gente conseguiu corrigir mostrou a nossa dominância hoje no jogo. Por mais que era um jogo, sabe, tava sendo muito bem jogado o mapa das duas partes, a gente tava com dominância nos objetivos, com o tempo na frente. Então, mostra que a gente tá com a mentalidade certa da evolução. E se a gente manter assim nessa pegada, com certeza a gente vai trazer piques muito diferentes. A gente jogou com conforto de questão de pique hoje, mas se a gente trazer essa mentalidade contra os piques, a gente vai ser um time muito dominante. Eu acho que Varrox obviamente não jogou bem, eles não jogaram, eles não jogaram o jogo, mas eu diria que são mais nossos erros que costam nos esse jogo. Como eu já disse, Varrox é um time que joga só um estilo de jogo, e eles jogam todos os jogos, então, eles são muito pregatáveis, e eu esperava que nós devemos poder beat eles. Hoje não funcionou, tem um bom dia, e, sim, as pessoas fazem erros, e isso é tudo bem. Eu acho que vamos beat eles na próxima vez que eles enfrentamos. Eu acho que foi principalmente nós mesmos, que nós nos pegamos, fizemos erros e derrubamos a bola. E, Varrox jogou bem, mas, eu acho que foi mais da nossa parte. Nós nos preparamos igual para todos os times, nós sempre nos preparamos igual, isso desde o split passado. A gente sabia que a gente se considera um time melhor que a FURIA, mas a gente sabe que a gente não pode dar mole para eles. Se a gente cometer alguns erros, eles vão punir a gente, a gente pode perder. Então, a gente sabia que se a gente não fizesse muita besteira, a gente sairia com a vitória hoje, tranquilo. Bom, na minha opinião, os nossos problemas no jogo contra o Láudio eram mais erros em time do que em comunicação. Mais erros de macro que a gente não estava pensando direito, acho que nem entrava na comunicação, mas realmente é um pouco mais difícil falar inglês, principalmente para mim e para o time, que não estamos acostumados. Mas eu acho que isso não é algo que atrapalha a gente fazer o jogo. Algumas jogadas são mais difíceis de executar, porque algumas têm que ser mais detalhadas e ficam um pouco complicadas, mas no geral, a comunicação acho que é bem tranquila, porque o que você fala em inglês é básico e só essas jogadas que são mais detalhadas que é um pouco mais difícil. A expectativa para a PEN tanto dos torcedores quanto da gente é que a gente ganhe tudo que a gente jogar. então mesmo sendo a gente ficando um barral no final de semana não foi um resultado que a gente queria. Ainda mais pelo jogo ter sido do jeito que foi contra a Laude, a gente jogou bem mal. Após o jogo da Laude mesmo, no mesmo dia a gente começou a conversar e a gente falou tanto de erro que a gente cometeu e que a gente ia melhorar no domingo e mesmo com a vitória no domingo eu acho que a gente jogou com certeza a gente jogou melhor mas ainda tinha muita coisa para corrigir então a gente sempre está buscando evoluir e ao longo da semana a gente vai conversando os erros a gente vai vendo que a gente errou que a gente acertou e a gente tenta ser melhor a cada semana. Então mesmo sendo 2-0 ou 1-0 ou 1-1 ou 0-2 a gente sempre está dando o nosso máximo para melhorar e a gente aceita crítica muito fácil também. Na verdade agora não estamos muito focados nas vitórias sempre é bom ganhar mas tipo estamos começando o torneio temos muito por melhorar então vamos dar nosso melhor tentar jogar aprender dos erros de hoje e é isso se conseguimos ganhar é bom para nós. vamos lá Obrigado.